Esse é o momento de nos unirmos a todos, independente de questões políticas, partidárias ou ideológicas, o que está em jogo é a vida de crianças e jovens desse país. Portanto, a minha palavra aqui é uma palavra de dizer que nós estamos juntos, o apoio irrestrito do governo federal para nos somarmos a estados e municípios e a sociedade para esse enfrentamento que tem afligido milhões de brasileiros, principalmente mães, pais e que estão hoje assustados com o tipo de ações que ocorreram nesse país, que não é um fenômeno apenas brasileiro, é um fenômeno mundial que nós precisamos combater. Nós, inclusive, vamos realizar um seminário internacional para trazermos experiências que foram exitosas na Colômbia, no Chile, em outros países em relação a esse enfrentamento à questão da violência aqui nas escolas.